Este vídeo pretende fazer uma análise sobre o livro Mayombe, escrito por Pepe Tela e que foi publicado pela primeira vez em 1980. Bem, sobre o autor. O escritor angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido como Pepe Tela, nasceu dia 29 de outubro de 1941. Pepe Tela foi um personagem atuante político e esteve envolvido na luta pela independência da Angola frente a Portugal nos anos 70, como integrante do MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola. Mayombe, que é o seu livro mais conhecido, foi o responsável por Pepe Tela ganhar o prêmio Camões no ano de 1997. Pepe Tela atualmente leciona Sociologia, curso que concluiu em Argel durante exílio. Leciona na Faculdade de Arquitetura da Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Bem, vamos agora verificar as principais características de Mayombe, bem como sua familiaridade com obras da literatura brasileira. Mayombe é uma daquelas obras literárias em que o leitor se depara não só com a escrita literária, mas com a história política do local e do período. Bem como conhece um pouco sobre o medo e as convicções dos homens e mulheres envolvidos na luta contra o imperialismo. Nesse caso, o português. Para aproximar o leitor da obra, Pepe Tela apresenta os 14 personagens já logo no início do livro. Outro personagem importante é a própria Floresta do Mayombe. Aí temos uma familiaridade com o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Narrador O livro apresenta basicamente um narrador em terceira pessoa, onisciente e onipresente, porém existem momentos em que a narração se passa através da fala direta dos personagens. Portanto, o livro apresenta narradores em terceira pessoa, onisciente e onipresente e em primeira pessoa. Ouço o trecho em primeira pessoa. Eu, o narrador, sou teoria. Nasci na gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da minha mãe, misturada ao branco defunto do meu pai. Personagens principais Todos os personagens são guerrilheiros do MPLA e usam codinomes. Comissário, sem medo, comissário político João, chefe das operações, teoria, lutamos, milagre e mundo novo, participam ativamente do enredo do livro. E é através deles que Pepetela demonstra os problemas como a disputa tribal, o preconceito entre os próprios guerrilheiros e o desencontro entre as ideias e ações do grupo. Outros dois personagens importantes são André e Ondina, únicos que são chamados por seus nomes próprios. Neste ponto, observa-se uma certa familiaridade entre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado e Mayombe. Pois assim como Jorge Amado, que apresenta seus personagens como heróis e ao mesmo tempo como crianças, Pepetela apresenta os guerrilheiros como heróis e como seres humanos normais e com defeitos e virtudes. Enredo O contexto histórico que influenciou Pepetela foram as lutas em favor da liberdade e independência de Angola diante de Portugal. Nesse contexto, Pepetela fez parte do MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, que lutou contra o domínio português. Pepetela escreveu sobre uma realidade que ele conheceu e vivenciou. O tempo e espaço O tempo é cronológico e linear. O espaço barra local em que se passa a narrativa é entre a floresta do Mayombe, na região de Cabinda, em Angola, e a cidade de Dolize, na República do Congo. Resumo O primeiro capítulo, chamado de A Missão, tem como mote central a missão do MPLA para achar civis em Cabinda, que colaboram com os portugueses. Encontrados os nativos são feitos presos e, após serem libertos, Sem Medo descobre que uma nota de 100 escudos foi roubada pelo guerrilheiro Ingratidão do Tuga. O capítulo é fechado por Sem Medo, que busca encontrar o dono da nota e devolvê-la. Quando faz, o nativo doa a nota ao MPLA. Neste capítulo também são constantes as desconfianças entre os guerrilheiros por causa do tribalismo. Segundo capítulo A base Este capítulo trata de apresentar, barra descrever, a base dos guerrilheiros e os problemas enfrentados, como a fome, a politicagem e a corrupção, por parte do guerrilheiro André. Outro ponto importante diz respeito ao relacionamento entre o comissário político João, Ondina, sua noiva e Sem Medo. Destaca-se, neste mesmo capítulo, as disputas e preconceitos tribais entre os guerrilheiros da base. No capítulo 13, intitulado Ondina, conheceremos um pouco sobre a história de Ondina, Sem Medo e comissário político João. Também será descrita a notícia de que os portugueses montaram um acampamento e pretendem encontrar e atacar a base do MPLA. No capítulo A Surucucu, vemos os personagens envolvidos em uma grande confusão. Teoria que encontra uma cobra surucucu dispara sua arma contra o animal, o que faz com que os outros guerrilheiros se assustem, pensando que a base estava sendo atacada pelos portugueses. O último capítulo A Moreira mostra o ataque do MPLA contra os portugueses na região do Pau Caído. Durante o combate, lutamos, morre para salvar a vida do comissário político João e Sem Medo é ferido e morre. Lutamos e Sem Medo são enterrados juntos embaixo de uma moreira. Pepetela termina a narrativa salientando que um cabinda, que é Lutamos, e um quicongo, que é Sem Medo, morreram para salvar um quimbundo, que é comissário. Bom, por hoje era isso. Até a próxima.